Fala galera do canal Rolo K7, vamos falar hoje de mais um dos filmes que está indicado ao Oscar. Ele concorre entre os nove filmes indicados a melhor filme, vamos falar hoje de Jojo Hobbit. Esse filme é do diretor Taika Waititi, esse diretor dirige muito bem o filme e esse é a obra-prima do diretor. Ele já tinha feito Thor, Ragnarok e outras coisas, mas dessa vez ele acertou na veia e fez o seu melhor filme. O filme Jojo Hobbit ambientado na Alemanha no final da segunda guerra mundial e ali dentro da Alemanha as crianças estão aprendendo o nazismo ali mediante a guerra, então eles vão numa espécie de acampamento aprender um pouco mais sobre o nazismo e uma dessas crianças interpretada por Roman Griffin Davis é o Jojo, que o Jojo é um garoto carismático, mas ele é um garoto, ele é um mini nazistinho ali, na verdade ele nem sabe o que ele é, mas ele gosta de suásticas e ele gosta de andar com os uniformes nazistas, que é o que ele mais diz. Mas você vê que tem cenas ali que é pra ele matar um coelho, que ele não tem coragem, então tem cenas que mostram que ele é uma criança boa, ele não é uma criança que já é um pouco perversa. Então aí o filme vai ter algumas reviravoltas. Quanto ao elenco, fora o Roman Griffin Davis que está muito bem, o elenco ainda traz a Scarlett Johansson fazendo o papel da mãe dele muito bem também no papel, o Sam Rockwell que é um excelente ator, ele também faz o papel visceral e o próprio diretor, o Taika, ele faz o papel do Hitler, o Jojo que é o garotinho do filme, ele tem um amigo imaginário que é Hitler, interpretado pelo próprio diretor. Tem muitas cenas de humor, o filme é uma sátira bem bacana, mas também sempre apimentando e também com cenas de drama dolorosas. Não darei spoiler sobre esse filme, mas esse filme tem cenas fortes também, apesar de ser um filme bem lúdico, até parece uma animação ali de tanta cor, uma fotografia maravilhosa, os personagens muito bem, Sam Rockwell fazendo um papel maravilhoso ali, de um dos sargentos ali, que se ferra bastante, é um sargento meio atrapalhado. E os personagens ali todos fazendo bons papéis, o Roman Griffin Davis leva o filme numa boa, o moleque é muito bom, o diretor Taika, ele gosta de dirigir crianças, ele tem habilidade para dirigir crianças, e dessa vez ele mostra mais uma vez que ele faz isso com maestria. O destaque para Thomas E. Mackenzie também, que é a menina que a judia, a Elsa, que está escondida na casa do Jojo, então ela também está muito bem no filme, ela faz com que ele se apaixone por ela, ela é uma menina apaixonante, e ela é a judia ali escondida, é um roteiro um pouco parecido com o que acontece, o menino de pijama listrado, com o pouco que acontece na menina que roubava livros. E a sátira, o jeito de filmar, meio Wes Anderson ali, o Taika faz esse tipo de filme com maestria, então o filme do Jojo Robert é um filme realmente muito bom, eu gostei muito das críticas que tem com o nazismo, é uma sátira muito bem bolada, você vai pegar muitas reflexões ali, e é um filme que chega a ser pesado, tem drama, filme baita engraçado, e ele sabe dosar tudo isso, e com tempos muito rápidos. Ele está numa piada aqui, daqui a pouco ele está numa história muito séria aqui, e daqui a pouco não chororou ali, então o diretor coloca todo esse acúmulo de emoções no mesmo filme, e faz uma obra-prima, que é Jojo Robert. Então se você gostou desse vídeo, se inscreva no nosso canal, deixe seu like, ative o sininho, e compartilhe esse vídeo para geral, e até o próximo vídeo galera.